Salve, salve, artista independente, segue aqui no Drake's Music, muito prazer, eu sou o Drake e ontem a MHZ lançou uma bala né, então vamos conferir o que que tá acontecendo aqui nessa música e pra você que quer aprender a fazer um beat massa, produzir na sua casa, cantar, todos os links estão na descrição, não perca mais tempo porque ó, tamo chegando no meio do ano aí e aí você vai falar, pô, eu queria aprender música esse ano e não consegui, é tudo culpa sua tá, não tenho nada a ver com isso então vamos aqui para o que interessa, que é nosso querido MHZ, play, Sidney Scassinus Beat, pianão, e o Sidney toca né, piano, isso que é massa porque, deixa eu falar aqui né, porque dá pra só programar no mouse, tá ligado, tem uns cara ratão aí, beatmaker, que programam o piano no mouse caramba, então você vê que ele aborda aqui uma região bem grave né, eu adoro cara, começar a música cantando mais grave né, só que em seguida na hora que drop o beat ele já vem com o flow agudo cara, tá pegando um Lá 4 aqui caramba cara legal aqui, que nem essa quando ele faz tipo meio que uma voz meio quebrada, tá ligado, e deu um efeito muito bacana pro flow mano esse flowzinho combina muito cara, o flow do MH nesses melódicos meio românticos mano, porque o timbre dele é muito gostoso de ouvir, tá ligado deixa eu te fazer de submissa ela sussurra meu nome daora caramba muito boa a letra que laora roda 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 Você sente como cria uma dinâmica na música, velho, só o vocal, tá ligado? Na hora que seca o beat, obcecada por mim, ele já joga nessa região mais grave, cara. Isso cria uma dinâmica muito legal no beat. Eu tenho pensado no meu fim e toda vez que as amostas me olham Eu sinto um clima ruim e a sensação não quer mais ir embora Eu nunca me ensino assim, até parece que eu vou morrer agora Ó! Uh! Eu adorei que ele jogou pra cima esse refrãozão Massa! Ficou muito boa essa parte da letra Curtinha, curtinha a música, mas muito bacana, velho É isso, falou, até a próxima, foi!